Olá pessoal, continuando a nossa aula número 9, eu vou falar agora sobre a taxa efetiva de juros, e isso aqui é um conteúdo novo, então por favor preste atenção. E tem a ver com a pergunta que deixei com exercício, que era quando se pergunta o lucro numa operação envolvendo desconto. Isso é uma pergunta muito importante. A definição da taxa efetiva de juros, então é aquela que te diz quanto, qual que a taxa de juros na operação que você fez, que tem a ver com a pessoa que comprou, que comprou o título descontado. Essa é a parte mais importante, porque a pessoa que tem um título, que vai vencer daqui a um pouco, ela tem um título já, ela já fez alguma operação, ela teve a taxa que ela comprou para que ela ganhe aquele título, então ela deu algum valor esperando receber, ela vendeu um serviço e recebeu aquele título, aquela nota promissória como pagamento. A questão é que a pessoa precisa do dinheiro hoje, não na data de vencimento do título. Então tem uma pessoa interessada em comprar esse título e dar o dinheiro para a pessoa hoje, para a pessoa detentora do título, para a nota promissória, do cheque, etc. Essa pessoa vai aplicar um desconto, como a gente já viu. Esse desconto pode ser calculado tanto da forma racional quanto comercial. São formas de calcular o desconto. E essa pessoa, esse desconto, provavelmente vai ser maior que zero, porque ninguém é amigo de ninguém nesse mundo, então o desconto vai ser maior que zero. Então, do ponto de vista da pessoa que está comprando o título, o desenho é exatamente aquele que a gente viu. A pessoa vai desembolsar um valor aqui. O que a gente chama de valor atual. E vai receber o valor nominal do título aqui, após um conjunto de, depois de um período. Então, pensando que o mundo é capitalização simples, o que a gente vai se perguntar é, qual que foi, assumindo que o mundo nosso que a gente está trabalhando é capitalização simples, qual que seria a taxa que a pessoa teve de rendimento dessa operação se ela fosse pagar o seu investimento? Percebe que, não estou falando mais de desconto, estou falando assim, a pessoa pagou A pelo título e vai receber N daqui a um conjunto de períodos aí, vamos falar de Nzinho períodos. Então, depois de passar o número de períodos, ela vai receber o valor nominal do título. Então, sabendo que o mundo que essa pessoa vive é um mundo de juros simples, qual que é o Izinho que existe aqui? Qual que é a taxa envolvida nessa história aqui que permite, que representa o lucro que essa pessoa obteve? Certo? Percebe que o desconto já foi feito, já foi calculado, seja pela forma simples, racional ou comercial. A pergunta que eu quero saber é, o cara comprou esse título, ele vai receber por A e vai receber em N. Qual que é a taxa de juros no mundo simples que representa esse tipo de transação? Alguém que tem uma quantidade agora e vai receber, que empresta uma quantidade agora e vai receber uma outra quantidade no futuro. Então, a parte crucial é que, eu queria que vocês pensassem, o que eu estou perguntando aqui é, o título já foi comprado, já foi descontado, seja pela forma simples, racional ou comercial. Independente da forma que foi feita, o título foi descontado. O que eu quero saber é quanto que a pessoa ganhou nessa transação. Então, a pergunta, e uma coisa que vocês devem ter observado já na nossa brincadeira, desde todos os exercícios que eu fiz e todas as questões que eu já levantei, é que a gente já fez essa conta das duas formas, dos dois tipos de desconto. E a gente observou que quando o desconto é o racional simples, a taxa de juros envolvida nessa operação de lucro da pessoa que está comprando, ela é igual à taxa de desconto racional simples. Porém, quando você aplica o desconto comercial, você verifica que a taxa, as taxas são diferentes. A taxa de juros, a taxa que representa esse lucro, ela é maior do que a taxa usada no desconto. Quando você faz o desconto racional, essa taxa é igual. E a pergunta interessante é, por que raios isso acontece? Vocês sabem que o desconto racional segue um raciocínio, o desconto comercial segue outro raciocínio. Então, é óbvio que essas duas contas são diferentes. Mas a pergunta é, por que a taxa racional bate quando você verifica o lucro que a pessoa auferiu no final do período? Que é esse o desconto, né? Se eu compro por A, vai receber N, depois de N período, eu compro por o valor desconto, descontado, e vai receber o valor nominal nos dois casos. A questão é que o valor atual, em cada caso, é diferente. Mas, quando você olha o desconto racional simples, o lucro que a pessoa ganha fazendo desconto racional simples, é equivalente, é igual à taxa que vai dar no desconto. Já no comercial, essas taxas não são as mesmas. Então, a pergunta interessante é, por que raios isso acontece? E eu vou explicar isso de uma forma, de novo, resolvendo dois exercícios que a gente já resolveu, na verdade, só tendo uma luz da mesma forma que a gente já olhou. Então, é aquele exercício que a gente já calculou das duas formas. Então, quanto vale hoje um título do desconto nacional que vence em mil dias com valor nominal de 1.300 e taxa de desconto racional simples de 0,05% ao dia? Então, está aqui a fórmula, né? Essa aqui é a fórmula do desconto racional simples. E a gente calcula que o valor do título hoje é R$ 866,666. Já calculamos isso aí. Então, para calcular o lucro que eu, que comprei esse título por R$ 866, tenho, a final de mil dias, a gente vai aplicar a nossa técnica de juros simples. Então, o desenho que a gente faz é o desenho de sempre. Se eu estou careca de saber, eu emprestei R$ 866,666 aqui, hoje. E depois de mil dias, eu vou receber R$ 1.300. Sabendo que esse mundo que eu vivo é um mundo simples, capitalização por juros simples, qual que é a taxa envolvida? Simples assim, né? Então, a gente pode resolver isso usando a fórmula de juros, né? Então, a gente sabe que juros nada mais é do que o juros numa capitalização simples e a taxa, vezes o número de períodos, vezes o valor do capital inicial. Nesse caso, eu tenho todas essas informações que eu tenho. Isso quer dizer o quê, então? Vamos montar aqui. O juro vai ser o quê? R$ 1.300 menos R$ 866,667. Isso aqui é igual a I, que é o que eu quero encontrar, vezes o número de períodos, que é R$ 1.000, vezes R$ 1.300. Então, se eu isolar o I nessa história, eu vou chegar que é R$ 1.300 menos R$ 866,667, dividido por R$ 1.000, vezes R$ 1.300. Então, quando a gente faz essa conta, R$ 866,666,67 dividido por R$ 1.000, vezes R$ 1.300, a gente vai ter a taxa, que é 0,000. Vou colocar aqui 3,3. Mais uma casa, porque tem muito zero, tá? Isso aqui é a taxa. Acho que fiz alguma coisa errada, né? 2,3 zeros ali. E o Dias? 1.300. Não bateu a taxa, isso é uma coisa meio estranha. Será que eu calculei errado aqui? Deixa eu calcular aqui de novo. 1.300. Dividido por 1, mais 1.000, vezes 0,005. Isso dá, é isso aí. Então, você pega o juro e o número de período, vezes o capital inicial. O capital inicial aqui é R$ 866,67. R$ 866,666,67. Então, vai dar aqui embaixo. R$ 866,666,67. E quando a gente faz essa continha, R$ 866,666,67. A gente chega na fórmula alterada, que dá 0,0005. Estou arredondando com 5 casos, ou até com 6 casos, se mais dá. Olha que incrível, né? Isso aqui é 0,05% ao dia. Foi exatamente a taxa que a gente falou. É o que a gente já falava. Ou seja, por que isso acontece? Se vocês lembrarem, a definição de desconto simples é exatamente a pergunta. Quanto que eu deveria valer o título hoje para que se eu aplicasse a capitalização por juros simples, eu recebia esse 1.300 no final. Então, a forma que a gente responde a pergunta, ali embaixo, é a mesma forma que a gente usou para fazer o desconto. E é por isso que a taxa bate. Já no mundo comercial, quando você faz a desconto comercial, você tem essa fórmula, então eu já fiz essa fórmula antes. Então, o valor do título é 650. Aqui, o desconto comercial é a mesma taxa de desconto, né? Então, usando a mesma taxa, você vê que o desconto já é muito maior, né? Então, aqui, você vai pagar 650 reais pelo título e vai receber os mesmos 1.300. Isso aqui é 1.000 dias. Tá? E agora, a pergunta aqui é a mesma que eu fiz lá embaixo. Qual que é a taxa? Sabendo que o meu mundo que eu vivo é um mundo de capitalização por juros simples, qual que é a taxa? Se eu investir 650, faz com que eu tenha 1.300 reais daqui a 1.000 dias. E é óbvio que agora vocês olham para isso e falam assim, poxa, se antes eu tinha 866 e deu uma taxa de 0,05, eu preciso de uma taxa muito maior para levar um dinheiro que é bem menor no mesmo valor, no mesmo período. E é o que vai acontecer. Nesse caso, a equação é a mesma, né? Então, a taxa de juros é I vezes N vezes o capital inicial. Agora, o capital inicial é diferente. Então, isso aqui vai nos dizer o quê? Então, eu tenho aqui o juro que nada mais é que 1.300 menos 650 é igual a I vezes 1.000 vezes 650. Passando para lá, eu tenho aqui o I é 1.300 menos 650 dividido por 1.000 vezes 650. e isso vai dar vamos ver aqui 1.300 menos 650 dividido por 1.000 vezes 650. Isso vai dar 0,001 que é igual a 0,1% ao dia. Então, para fechar, foi diferente, né? Então, foi bem maior, né? Foi 5 vezes maior. Não, 50 vezes maior nesse caso. Não, desculpa. É 20 vezes maior, né? Vamos multiplicar por 2. Ah, desculpa. 50 não, foi o dobro. Duas vezes maior. Multiplica por 2 ali dá 1%. Então, foi o dobro da área que a gente encontrou. Mas isso é irrelevante, na verdade. A questão é o que aconteceu aqui? Aconteceu que você descontou de uma forma que não foi a forma a utilizar no raciocínio de juros simples. O juros simples sempre pergunta eu tenho um capital inicial cada período que passa eu recebo uma fração em cima desse capital inicial e no final eu vou ter um montante final, né? Que é o capital inicial mais a soma dos juros em cada mês sempre calculado sobre o capital inicial. como o desconto comercial faz toda a conta em cima do valor nominal que é o capital final o montante final os valores não diferentes. E aí a pergunta continua sendo a válida ou seja eu investidor comprei um título por 150 e vou receber 1.300 no final qual que é a taxa de juros no mundo de capitalização por juros simples que está envolvida nessa história? A gente acabou de calcular e aí a taxa de juros que eu tive nessa transação é foi de 0,1% ao dia essa foi a taxa que vai de fato quando eu for contabilizar meu rendimento a rentabilidade minha foi uma taxa de 0,1% ao dia a taxa que eu usei para descontar ela é irrelevante nessa história porque nenhuma capitalização ela segue o que o desconto comercial faz a gente tem capitalização por juros simples por juros compostos a gente não viu compostos ainda mas no mundo por juros simples o dinheiro só vai para frente de um jeito que é somando jurinhos de cada mês calculava sempre sobre o capital inicial essa é a definição de capitalização por juros simples então esse cara aqui que eu vou marcando em azul é de fato quanto que essa operação rendeu para mim ao dia deu um lucro de 0,1% ao dia esse é o meu rendimento e na transação racional simples o meu rendimento foi de 0,05% ao dia aí vocês podem falar para mim assim professor então vale muito mais a pena fazer o desconto comercial do que o racional por isso que as pessoas fazem o comercial eu falo que não porque a taxa eu fixei a mesma só que provavelmente você vai aplicar uma taxa muito menor quando você for fazer um desconto comercial você não vai aplicar a mesma taxa do desconto racional você vai tentar fazer uma taxa de desconto que bata com o mundo que você vive um desconto em que você divide o valor do título pela metade é um mundo que de fato é um mundo muito brutal de juros que te dá um lucro na vida real muito maior do que é o lucro de qualquer aplicação então você não vai aplicar isso porque ninguém vai querer aceitar essa taxa de desconto então embora você observe que o desconto comercial ele é muito maior que o desconto racional então a pessoa tem muito mais lucro na prática se você fizer um desconto muito grande ninguém vai aceitar seu valor então você vai ter que abaixar ou seja se você escolher um desconto comercial a sua taxa geralmente vai ser menor do que a taxa de desconto racional porque você tem que estar de acordo o valor que você ganha tem que estar de acordo com a realidade do momento que você vive então só sendo mais matemáticos agora como a gente sempre faz aqui é como você calcula você já sabe então que se o desconto é um racional simples a taxa efetiva esse que eu marquei em azul é a taxa efetiva que nada mais é voltando a definição ali atrás é aquela que indica a taxa de juros na capitalização por juros simples que foi obtida nessa transação já sabem que quando é um desconto racional simples a taxa efetiva é a mesma da taxa de desconto essa aqui é a taxa efetiva já no mundo comercial no desconto comercial simples a taxa efetiva é diferente e a pergunta que fica é como é que você faz para calcular isso rapidinho sabendo que desconto comercial não equivale a mesma coisa que a taxa de juros como é que você calcula dado o desconto comercial qual que é a taxa efetiva e aí tem uma fórmula que é justamente quando você pega e compara os dois descontos e você tenta encontrar ali a taxa do desconto racional que te dá o mesmo valor do desconto comercial então aqui eu vou chamar de i o desconto a taxa de juros vamos dizer assim que é a mesma coisa que o desconto racional taxa de juros que é a mesma coisa que eu falasse que é a mesma coisa que o desconto taxa de desconto racional vocês sabem que é a mesma já nós já mostramos isso e D só para a gente não fazer a conta com as duas D vai ser nesse caso D não é taxa de juros D é a taxa de desconto a gente sabe que é diferente comercial as duas são simples não tem discussão para isso tá então sabendo disso estou chamando de D a taxa de desconto comercial simples e a taxa de juros ou que é também a taxa de desconto racional simples quando a gente tenta fazer assim qual que é o valor da taxa i que faz com que o valor pago pelo título hoje seja igual ao valor pago pelo título pelos dois métodos então eu quero saber qual que é a taxa de juros que eu tenho que ter para que o montante inicial pago pelos dois descontos seja o mesmo quando você resolver essa questão aqui você vai encontrar a taxa i então a pergunta é na i você tem a d e você quer saber quem que é o i qual que é a taxa i de desconto racional que você tem que fazer para que quando você aplicar essa taxa de desconto racional dê o mesmo valor que você está descontando o comercial se você encontrar essa taxa como você sabe que a taxa de desconto racional é a taxa de juros pelo sistema simples você vai encontrar exatamente a taxa efetiva então quando você compara esses dois você vai colocar essas equações de um ponto de cada lado e como a sua incógnita é o i você vai isolar esse cara é uma pontinha mais chatinha que tem que multiplicar por um dividir e passar a subtrair os ns cancelam aqui esse n aqui some com esse n aqui porque os dois estão multiplicando então passa a dividir a a eu tenho a impressão que está errada uma coisinha aqui deixa eu ver aqui aí você vai para cá esse cara passa dividindo então aqui embaixo está certo aí você subtrai 1 vamos fazer um teste aqui só para saber se ele dá certo vamos fazer um teste com o exercício anterior então a taxa foi de desconto racional foi 0,005 então vamos acontecer uma aba aqui você vai ver que acho que está faltando menos 1 aqui nessa história porque quando você continua essa conta aqui eu coloquei o resultado final aqui mas acho que se você continua você vai ter só aqui no parênteses você vai ter 1 sobre 1 mais i n igual 1 menos d vezes n agora eu quero que esse cara venha para cima esse grupo venha para baixo eu vou ter 1 sobre 1 menos dn é igual a 1 mais i vezes n agora eu quero isolar esse i então eu tenho que fazer o que? esse 1 vai subtraindo e eu passo depois dividindo todo mundo por n então vai dar vai dar vamos ver vamos ver aqui ah é está certo 1 sobre 1 menos eu vou colocar do outro lado porque o outro lado vai estar mais fácil então i vezes n é igual a 1 sobre 1 menos d vezes n menos 1 e agora vai acontecer uma coisa interessante aqui eu vou continuar na próxima página acho que está certo agora vamos ver vou ter lá que i vezes n é igual a 1 sobre 1 menos d vezes n menos 1 aí quando você faz a soma desses dois caras você vai colocar para o mesmo denominador então i vezes n é igual então vai ser 1 menos d vezes n vai dar 1 menos quando você multiplica essa parte de baixo aqui por menos 1 vai dar 1 mais d vezes n então essa é a mágica que acontece quando você eu vou subtrair 1 ali então vai dar i vezes n é igual a cancela esse 1 com esse 1 vai dar d d vezes n sobre 1 menos d vezes n e agora você está vendo aqui que tem um n aqui e um n aqui esses dois n desaparecem aqui ela está multiplicando só acertar esse n escorri não 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 e aí você chega à conclusão que o i é igual a d sobre 1 menos d vezes n que é a fórmula que a gente tinha chegado lá então vocês não precisam entender porque a gente chegou nisso aqui a questão é que essa aqui é uma fórmula rápida para encontrar a taxa efetiva associada com a taxa efetiva associada com desconto comercial porque com desconto racional vocês já sabem que é a mesma vamos ver se isso aqui bate com o nosso exercício com o anterior vamos aqui voltar fazer aqui no cantinho se eu fizer 0,05 0,0005 dividido por 1 menos 0,0005 vezes n o horrível esse espaço vou fazer lá para frente para que faz mais sentido então no exercício anterior a gente vai ter que a taxa vai ser essa vamos ver se vai dar certo essa conta 0,0005 dividido por 1 menos 0,0005 vezes n isso me dá exatamente a taxa efetiva associada com desconto comercial que é 0,001 que é 0,1% ao dia obviamente então está tudo ok você tem uma fórmula aí que funciona bem é para você saber o desconto racional comercial a taxa de juros de uma transação com desconto comercial então vamos lá essa pergunta aqui esse exercício aqui é para a gente praticar um pouquinho então o agiota da esquina aceita cheques de 100 reais para 30 dias com pagando em dinheiro 90 e a pergunta percebe que eu não falei que desconto que é isso aí pouco importa essa aqui é qual que é a taxa de juros que ele está praticando isso aqui você não vai aplicar a fórmula obviamente porque você nem sabe se o cara aplicou a taxa comercial ou não é simplesmente você aplicar a definição aí que a gente já entende de taxa de juros né ou seja se você fizer o desenhinho é o mesmo desenho que a gente tem feito é para vocês verem o conceito da coisa né então é a mesma coisa que o agiota vai pagar 90 reais e vai receber né eu estou fazendo o desenho sempre errado eu acho eu estou fazendo certinho para sempre para todo mundo não estou não ele vai receber 90 reais e vai receber 100 depois de 30 dias certo então o que vai acontecer aqui vamos ver eu quero saber qual que é a taxa do mundo simples que ele está aplicando simplesmente isso para isso a gente tem a nossa fórmula que pode ser você pode usar a fórmula do capital inicial mas eu vou usar a fórmula do juro que é mais fácil então nesse caso o juro nada mais é que i vezes n vezes o capital inicial o juro na verdade a diferença é dos 100 com 90 que é 10 isso é i vezes o número de 30 dias vezes o capital inicial que é 90 então i vai ser 10 dividido por 30 vezes 90 que dá nesse caso um valor de 0,0037 isso aqui ao dia que é também 0,37% é uma taxa bem grande comparada com as taxas que a gente já brincou ali atrás então essa é uma pergunta para vocês praticarem se vocês entenderam o espírito que a gente está fazendo aqui não é a fórmula a fórmula não vale porque aqui nem falou qualquer tipo de desconto certo é se vocês entenderam o espírito do tipo de transação que está acontecendo aqui a pergunta foi que a gente está tentando responder durante essa aula inteira e aqui vem a pergunta tem o mesmo espírito do exercício que eu deixei para vocês na aula passada e aqui tem uma estrelinha mas a estrelinha não vai ser usada nesse momento então deixa eu apagar essa estrelinha aqui então aqui as letras do tesouro nacional são títulos públicos do governo federal que pagam o seu detentor tem o mesmo esquema de sempre mil reais na data estipulada e aí pega um título que vence em primeiro de janeiro de 2019 e ele foi comprado em primeiro de janeiro de 2016 uma taxa de desconto de 16,57 por ano ao ano não diz se é comercial ou racional aí vem a primeira pergunta que é calcule o valor do título pelo desconto comercial simples agora eu te dei qual é o desconto comercial simples então agora está avisado aqui que esse desconto vai ser comercial simples ou seja o desconto sobre o seu valor nominal na data de vencimento então vamos aplicar ali a primeira pergunta se vocês quiserem pausa um vídeo para poder tentar resolver a primeira pergunta ela é simplesmente qual que é o valor atual aplicando o desconto comercial então a gente sabe que o valor atual é 1 menos 1 menos taxa vezes 1 de períodos aplicado sobre o valor nominal então o valor atual vai ser 1 menos a taxa que é agora a gente tem que ver se as taxas batem vamos voltar para cá aqui eu tenho uma taxa ao ano então eu tenho que calcular se eu não quiser converter a taxa eu tenho que calcular quantos anos tem nessa transação então meu n tem que ser dado em anos então eu vou colocar a taxa em anos então vai ser 0,16 39 37 então essa aqui vezes quantos anos tem então seria 2016 2017 2018 para ser exerido no começo de 2019 então são 3 anos então aqui é ano aqui é ano aqui é ano atenção com isso tá é muito importante vezes o capital é o valor nominal do título que é mil reais fazendo essa continha agora não vai estar tão bonitinha porque a taxa tá bem ruimzinha 0,1657 vezes 3 anos vezes o valor nominal do título que é mil reais então você vai pagar por esse título em 1º de janeiro de 2016 502 reais vírgula 90 centavos esse é o valor a ser pago pelo título para qualquer pergunta qual foi o valor do título nessa data que foi pago então esse foi o valor pago 1 do 1 de 2016 ponto final a segunda pergunta é muito mais legal que tem a ver com tudo que a gente falou aqui calcule a taxa efetiva de juros para o detetor desse título caso ele fique com o título até o final então comprei em 1º de janeiro de 2016 o título e paguei 502 reais e 90 centavos e vou receber mil reais daqui a 3 anos então é o fluxo clássico que a gente sempre faz 502 reais com 90 centavos ele comprou e depois de 3 anos eu vou receber mil reais e vai receber qualquer taxa de juros ao ano deve ser ali não falei qualquer mas eu vou dar ao ano não falei até ao ano mas vamos fazer ao ano qualquer taxa de juros efetiva e agora que você tem o desconto comercial aqui sabendo que esse aqui é o desconto comercial eu vou aplicar a fórmula da taxa efetiva nesse caso aplicando a nossa fórmula você pode fazer de outra forma também mas ali tem uma fórmula eu não vou usá-la nesse caso ela é muito útil então aqui em cima é 0, é a taxa de desconto comercial simples 1 menos 0,1657 vezes 3 essa fórmula que a gente usou a que foi dada aqui nesse slide essa fórmula aqui que eu estou usando essa fórmula aqui que a gente está usando vamos lá então agora vamos fazer essa continha encontrar qual que foi o rendimento obtido pelo detentor desse título quando comprou em 2016 e resgatou em 2019 0,1657 dividido por 1 menos 0,1657 vezes 3 vezes o número de períodos vai ter uma taxa absurda de 0,32 949 que equivale a 32,949% ao ano então essa foi a taxa de rendimento que a pessoa que pagou R$502,90 em 2016 obteve ao receber R$1.000 em 2019 como é que se fez essa conta? aplicando a fórmula mas você poderia fazer da mesma forma que a gente fez a conta do adioto que é o que a gente tem feito até o momento então vou parar essa rede por agora e no próximo vídeo eu vou falar sobre o último tema da aula que seria a taxa de juros por taxa média e prazo médio